Olá, meus amigos do Milky News. Eu sempre digo uma frase e quero repetir agora. O cidadão, o ser humano, se tornará muito menor quando ele perde o poder da irritação, quando ele perde o poder do protesto, da raiva. O ser humano se apequena quando ele perde esses poderes. Eu peço até de antemão desculpas a vocês se eu exagerar um pouco. Eu não perdi o meu poder de revolta. E eu estou profundamente revoltado. Acabo de assistir uma cena que machuca qualquer ser humano, qualquer pai, qualquer avô. Aquelas crianças famélicas invadindo o estado de Roraima, fugindo da ditadura execrável desse psicopata presidente Maduro. Crianças famélicas, crianças doentes, com suas famílias em praça pública, dormindo em papelão. Então, esse povo merece a consideração. Até mesmo a Organização para a Libertação, um membro da ONU, uma entidade ligada à ONU, já protestou oficialmente. Vários países do mundo estão protestando. Isso é demais cruel. Esse Maduro é um psicopata social. Não é admissível vermos crianças doentes. E o estado de Roraima, que está acolhendo, na medida do possível, essa gente toda, é um dos estados mais pobres do país. A bondade do brasileiro acolhendo aquela gente. Tirando, muitas vezes, um pouco do pouco que tem para minorar o sofrimento dessa gente. É escandalosamente cruel. Eu não tenho palavras para definir. Agora, toda a minha ira, eu quero que vocês entendam. Recai, além dele, esse Maduro é um execrado, uma coisa horrorosa, sem a menor qualificação. Esse sujeito já nos roubou uma usina da Petrobras, vocês se lembram disso? Além do mais, é ladrão. É ligado ao narcotráfico. O Brasil precisa saber disso. Agora, tem que saber também. E eu quero dissociar a pessoa humana do artista. Eu sou absolutamente fã e na minha juventude chegamos a nos encontrar algumas vezes. Sou absolutamente fã de Chico Buarque. Mas eu estou me referindo ao senhor Francisco Buarque, o ser humano que vem a público protestar politicamente uma série de coisas. Eu quero me referir a Caetano Veloso. Quero me referir a Gil, que a todos os momentos estão aí a protestar pela televisão por isso, por aqueles assuntos políticos. Democracia, golpe, não sei o quê. E aquelas atrizezinhas, entre aspas, claro, com razoável exceção. Exceção. Aquelas que querem aparecer, sabe, vêm protestar histericamente. Por que que eles não estão lá em Roraima? Por que que eles não estão ajudando Roraima? São todos ricos milionários. em governos passados se locupletaram, eu sei disso, com a lei Rouanet. Pegavam o dinheiro da lei Rouanet, que em última análise é nosso, é do contribuinte, e cobravam, em média, 500 reais por ingresso do show. Eles não fazem show para o povão. Eles ficam discutindo a problemática e apoiando a Venezuela nos botiquins de Ipanema, nos botiquins da Vila Madalena em São Paulo. Aqui é, e, 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 regados ao uísque de 18 anos. É revoltante. Isso é, eu peço a vocês, não por mim, eu não estou mais nem precisando, mas eu quero que vocês, por favor, auxiliem, vocês que concordam comigo, por favor, compartilhem, pecam, dois minutos do seu tempo, compartilhem, por favor, o Brasil precisa saber disso, nós conseguimos extirpar com muito sacrifício, o sarampo, que era uma doença que matava as crianças, vocês se lembram, acabamos com o problema do sarampo através de várias campanhas de vacinação. Pois bem, o sarampo está de volta no Brasil, porque as crianças venezuelanas, coitadinhas, todas as portadoras dessa doença, que mata, e entraram por vorama e já estamos registrando vários casos de crianças brasileiras com sarampo. Já morreu uma criança venezuelana. Como que vocês apoiam esse governo, ou senhores intelectuais de meia tigela, como vocês apoiam um governo que está matando cruelmente o seu povo? Eu compraram o Maduro ou o Hitler? É genocídio. É tão bom esse país que vocês defendem? É tão magnífico o governo Maduro que o povo está fugindo de lá. Não precisa provar mais nada. Olha, realmente o poder da indignação quando você é sabedor de uma situação como essa. não faz nada. Você quase que se torna um cúmplice. Esses defensores da Venuezela, da Venuezela não, do Maduro, são cúmplices nessa situação. Entrem aí na internet e vejam. Venuezelanos estão morando em praça pública, em rede, embaixo de árvore, sobre papelão, crianças, bebês. E só estão comendo pela generosidade do brasileiro. A gente vê pessoas humildes até, porque o Roraima é um estado muito pobre. Eles lá com as suas marmitinhas entregando. Isso é comovente. Esse é o brasileiro que me diz respeito. Esse é o brasileiro que eu acredito. Esse é o brasileiro verdadeiro. e não esses intelectuais de meia tigela que ficam discutindo a problemática do Nordeste tomando uísque dezoito anos a Ipanema. Essa gente não me representa. Mais do que isso. Tenho o asco dessa gente. Me desculpe o desempeiro, mas eu conto com a sua colaboração.